Então, desde o DW, então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferaz naquele pique, e de primeira vista, uns falão que não existe, talvez foi mais... E aí rapaziada, bom dia pra nós, Estevão Milgrão aqui na voz, começando mais um vídeo pra vocês rapaziada Gostou do vídeo, então deixa o like Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações pra receber tudo, pra não perder nada, família Beleza? Começando mais um vídeo, dei uma modificada aqui no tanque Espero que vocês gostem E é isso aí, nós estamos lá pra Carapicuíba E... vai passar aqui, pelo pedágio Se Deus quiser, vai dar tudo certo Vamos que vamos, né? Agora vai meter massa Massa, pai? Bora? Não precisa apagar aqui não É tchau, bau, magrau Magreza Acelera, acelera Acelera Aí, manda um salve aqui pra rapaziada Mais um evento Mais um evento Mais um evento, parceiro Toca aqui Mulher Acelera Então, vamos que ir pão, vamos que ir pão Seguindo um parceiro Tá Ó, motinho a zera Fala baixo Fala chobas Não, grita Olha aí, seus loucos Começando mais um vidão Daquela fona Da ligada Já deixou o like Mas tá indo ali pra Carapicuíba Talvez Coloquei muita gasolina Talvez, talvez Só Três pontos Obrigado Não tem mais que ir gravando Mas tem que pegar Azul Não é não Não tem mais Agora é pouco longe Porque é 20 Então Não tem mais Gastar tudo Ele já tá no bairro Ele já achou O chubo Olha lá Ele não colocou aqui Vai agora Bora Aê, Carapicuíba, estão chegando, hein? Já, já. Não grita, Margales. Fala abaixo. Carapicuíba que fala? Só sabe. Bora, mano. Aê, rapaziada aqui. A rapaziada mandou um desafio pra você. Precisa acelerar. Ela falou, vai ter 120. A rapaziada falou, olha o caminhão aí, ó. Rapaz, aqui é mais de 100, vamos acelerar, rapaz, senão os caminhões vão passar por cima de nós. A partir de 180, acelera, Margales. Vai, Margales. Do rex, do rex. Vamos acelerar, vamos acelerar, mano, cara. Tem lata que canta. Aê, família, tô feliz. Toda vez que eu faço vídeo pra vocês eu fico muito feliz. Vocês é louco, mano. Bora pra vantar. Hoje é só gravar. Salve, salve, rapaziada do canal. Vamos que vamos buscar esses 80 mil, família. A meta agora é 80 mil inscritos. Logo mais de 100, 100 mil. Tomamos os passos de cada vez que eu passo. Primeiro é buscar os 80, depois os 90. Tava esperado os 100 mil, família. Vocês é louco. Tô de férias. Fazer vários vídeos pra vocês. Fica aí, fica aí no canal, compartilha com os amigos. Tá ligado. Acelerar a Rua 12. Cadê a monta ali, ó? Trinta por hora, meu rapaziada. Rapaziada, eu desafiei de assinar uma acelerada. Talvez já era aqui em Osasca. Vamos ver, né? Vamos ter que mexer muito rápido hoje, hein? Chegamos rápido. As quebradas de Carapicuí. Vamos nós novamente, hein? Vai ser do Gabriel, nem custo. Pode pá que não vai falar. Lembrando a última vez. Vamos, meu parceiro. Ah, eu acho que coloquei muita gasolina, ó. Pode dar três pontos, mas não vai desrolar mesmo assim. Vamos ver. Ó, o dano. É isso, rapaziada, estamos chegando aqui, certo? Na verdade, já chegamos aqui em Carapicuriba Agora nós só estamos procurando O local para onde nós vamos Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Gostei com o Gabriel, rapaziada Dá uma roda de pelo A quebradinha Bate o reconhecimento, hein Dois minutos passou, hein Tem nada Tem pressa Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, 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 não! Falcão é! Não, não, não! Não, não! Vou fazer, vou fazer! Vou fazer de meu lado! Aí! E aí? Chegou, pai? É aqui? É, foi aqui, pulei! Acho que é aqui mesmo Suave é nóis rapaz Tamo junto Tchau Tchau